Uma medida aguardada mais que divide opiniões. A flexibilização do uso da máscara em Búzios, um dos principais destinos turísticos do Brasil, foi publicada em diário oficial e já vale para o feriadão. A liberação é motivo de alívio para uns e dúvida para outros. Está sendo um alívio mesmo, porque eu tenho dificuldade quando põe a máscara, fica de problema de pulmão. É bom, é bom, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Búzios é a primeira cidade da região dos lagos e do interior do estado do Rio a permitir que as pessoas deixem de usar a máscara em locais abertos e ventilados, como por exemplo, praças, parques, ruas do município e nas praias. A decisão da prefeitura levou em conta o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a taxa de transmissão do coronavírus. Búzios conseguiu disponibilizar aos moradores, com mais de 12 anos, pelo menos uma dose da vacina, chegando a 100% do público-alvo. Cerca de 60% da população está com o ciclo vacinal completo. Desde agosto você já tem uma tendência de queda, tanto de atendimentos, ou seja, dos casos suspeitos, quanto dos casos confirmados, quanto dos casos graves, aqueles que precisam efetivamente permanecer internados. E a letalidade de Búzios é uma das menores do estado. Durante todo o ano, mesmo nos picos em que nós estivemos, permaneceu como uma das menores do estado. Desde o início da pandemia, o balneário registrou cerca de 6.500 casos de Covid-19 e 72 mortes. O secretário de Saúde alerta que o uso da proteção facial em espaços fechados permanece obrigatório. E caso haja alguma mudança no cenário epidemiológico, o município está pronto para alterar as medidas sanitárias. Qualquer alteração no cenário, as medidas podem ser mais endurecidas ou mais flexibilizadas. Espero que no curto prazo de tempo a gente já tenha mais segurança para fazer ainda mais flexibilizações. Obrigado. Obrigado.